Vamos iniciar aqui gravando, vamos iniciar aqui a nossa aula de ciências. Eu vou fazer primeiro a correção das atividades que foram enviadas no RAP e logo em seguida eu vou estar fazendo com vocês um jogo, vou estar enviando. Agora já sei gente, aprendi que é só enviar no chat e vocês conseguem jogar, eu não sabia que dava pra ter essa interação. Vou enviar no chat, depois eu envio no grupo também, tá? Porque como eu falei pra vocês, né? Pra pessoal, a aula foi tão divertida que os alunos estão até agora jogando o jogo, porque eu fiz uma tabela de classificação. Então quanto mais você acerta, mais rápido você acerta as respostas, mais ponto você faz. E aí vai ficando em primeiro, segundo, terceiro, vai mudando a sua classificação. Então, ai, fui mal, joga de novo, joga de novo, até subir a sua classificação. Fique, né? E essas questões, todas essas questões que estão nesse jogo, é pra você estudar pra atividade avaliativa de ciências. Então tudo que tem ali naquele jogo, né? De uma forma, a partir de uma brincadeira, vocês vão sair estudando e na hora que vocês pegarem a prova de ciências, vocês podem ter certeza que vocês vão fazer assim, ó. Super fácil, com o pé nas costas, como diz meu marido. Mas enfim, então eu quero que vocês peguem a postila de vocês, pra gente fazer a correção. Então, lá na página 208. Página 208. Pode sim, Yasmin, ok. E aí eu vou falar os nomes, vocês vão dando a resposta, tá? Então, era pra descobrir aqui, né? A cor da lixeira, o que cada cor, ela, você deve jogar naquela lixeira. Que tipo de lixo deve ser colocado naquela cor. Então, quando eu tenho uma lixeira azul, Helen, o que que eu devo jogar? Pronto, onde você tá? Página 208. Na lixeira azul eu tenho que jogar papel. Papel, exatamente. E na amarela, Samuel? Ó, tá vendo? Por isso que eu falo que tem que deixar a câmera ligada. Às vezes nem tá aqui na frente do... Ah, bom. Deixa essa câmera ligada. Emanuel. Acho que eu tô com a postila errada. A postila 3, hein, gente? Pelo amor de Deus. Emanuel. Lixeira amarela. O que que eu devo jogar? Pronto. Fiz assim, rap. Metal, exatamente. Eu acho que eu tava... É o de hoje. E na verde, Ana Beatriz? Isso. Vitor. E a vermelha, Jéssica? Oi, Trô. Na lixeira vermelha eu jogo o quê? Giovana? Plástico. Plástico. Então, ficou papel, metal, vidro e plástico, né? O Emanuel ali resolveu separar o lixo, né? E aí era pra ligar na lixeira adequada. Aí, gente, essa daqui tá muito baba, né? Muito fácil. Então, as garrafas de, a primeira, as primeiras garrafas são de plástico, devem ser ligadas, então, na lixeira vermelha. As segundas garrafas são de vidro, vou ligar ali na lixeira verde, o papel na lixeira azul e o metal na lixeira amarela. Uma dica de quem não fez é de vocês, ao invés de usar o lápis de escrever, pegar o lápis de cor com a cor da lixeira, pra não ficar essa bagunça de fios aqui, de linhas. Então, por exemplo, o plástico vai ligar na lixeira vermelha. Então, pega o lápis vermelho e liga o plástico até a lixeira vermelha. O vidro. Pega o lápis verde e liga ali o vidro até a lixeira. Papel. Pega o lápis azul e leva até a lixeira azul. O metal. Lixeira amarela até o metal. Só pra ficar mais fácil quando você... Pra ficar ou pra olhar, né? Olha a questão de número dois. Nós temos uma tabela que compara a quantidade de recursos naturais que a gente gasta pra produzir uma tonelada de papel, quando eu vou fazer um papel novo e um papel reciclado. No papel novo, são cortadas, pra uma tonelada, são cortadas de 50 a 60 árvores. É consumido cerca de 100 mil litros de água pra fazer uma tonelada de papel novo. Quando eu reciclo papéis usados, eu utilizo ali 1.200 quilogramas de papel que já foi utilizado. 200 gramas... 200 gramas não, perdão. 1.000... 1 tonelada e 200 quilos de papel usado pra fazer uma tonelada de papel reciclado. E vou gastar apenas... Então, vou cortar zero árvores e vou gastar apenas 2.000 litros de água. Então, vocês podem observar como que é importante reciclar. E aí, quando acabar essas aulas, essas atividades avaliativas, nós vamos fazer um papel reciclado, tá? Eu vou ver aqui... Eu só tô pensando como que vai ser feita essa peneira, porque tem que fazer uma moldura e uma... tipo uma peneirinha, uma telinha, né? Aí eu não sei como que vai ser feita essa questão dessa telinha. Eu tô quebrando minha cabeça aqui, mas a gente vê. Então, na letra A, tá perguntando quais são os recursos naturais utilizados na produção do papel. Pode abrir o áudio. Acho que é madeira e água. Madeira e água? E a água. A madeira, no caso, as árvores, né? E a água, exatamente. Qual o tipo de papel que utiliza a menor quantidade de recursos naturais? Papel reciclado. Com certeza. O papel reciclado. O papel reciclado, né? Pro... a resposta da A é madeira e água? Não entendi. Isso, a árvore. Árvore e água. Árvore, porque a madeira vem da árvore, né? Na questão de número 3, tá dizendo aqui que as sacolas plásticas são um grave problema ambiental, pois são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos até serem degradadas. E aí tá pedindo pra cada palavra você citar uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam. Então, pra recusar essa sacola, não, não quero mais usar sacola. O que você pode fazer? Recusar as sacolas plásticas e usar as recicláveis. Usar as recicláveis, ok. Pra... no caso, pra reduzir o uso de sacolas, o que eu posso fazer? Ok, tá. Minha sacola reciclável. Reduzir o uso dessas sacolas plásticas. Serviçar as sacolas que não são descartáveis? Não sei. Serviçar as sacolas que não são... O recusar e o reduzir são bem similares, tá, pessoal? Porque, por exemplo, quando eu faço compras no atacadão, no açaí, por exemplo, lá eles não dão sacolas de supermercado, né? Alguém já foi fazer compras lá? No forte, no atacadão, no açaí. Lá pra você receber a sacola, você tem que comprar. Então, existem pessoas que se recusam, né? Eu assisti uma vez uma reportagem de uma moça que ela queria produzir o mínimo de lixo possível. E se eu não me engano, de lixo sem ser orgânico, né? Mas, assim, ela utilizava o mínimo de lixo possível. Então, quando ela ia no mercado, ela não ia ao supermercado normal comprar os pacotes por causa das embalagens. Então, ela ia em mercados que vendiam a quantidade a granel, que é aqueles sacos, né? Que você pega ali com a... Não sei se vocês já foram no mercadão que vendem. Você pega a quantidade que você quer, pesa. E aí, ela levava o próprio, a própria embalagem que ela tinha já pra guardar as coisas. Ou ela levava já os potes, que ela já colocava na quantidade certa. Ou ela levava os saquinhos mesmo, que ela já reutilizava, né? Pra reduzir, então, essa quantidade de lixo. E eu lembro, assim, que ela... Eu não lembro a quantidade ao certo, mas era, assim, muito pouco lixo. Enquanto em uma casa você coloca... Uma semana a gente enche um saco. Ela enchia, usava um saco de lixo em quase um ano, né? Porque ela se recusava a usar sacolas descartadas, sacolas plásticas. Tudo isso ela se recusava a usar. Pra reduzir, também a gente pode colocar essas compras em caixas. Então, você já reduz. Você também recusa, né? Pode estar colocando essas compras em caixas. Isso também vai diminuir. Você não vai levar a sacola. E reutilizar, você também pode estar usando tanto a sacola como saco plástico. Saco plástico, não. Saco de lixo. Como também você pode reutilizar essa sacola em artesanatos. Alguém aqui já viu como que eu posso utilizar no artesanato? Então, olha que legal. Professor. Oi, pode falar. Sempre que eu vou no mercado com a minha mãe, a gente não usa sacola de plástico. A gente usa uma sacolinha de pano. Sabe aquela sacola? Sim. Então, com isso você está reduzindo a quantidade de lixo, né? A quantidade de sacolas plásticas descartadas na natureza. Então, olha só que legal, pessoal. Todas essas imagens são de artesanatos feitos com sacola plástica. Então, eles fazem, ó. Suplá, fio da cadeira, tapetes, bolsas, tapete que também... Vou aumentar essa tela aqui só para vocês entenderem. Então, eles recortam as tiras de plástico e fazem ali o crochê. E ficou bem bonitinho, né? Parece que vai ficar uma coisa feia, mas ficou bem bonitinho. Eu achei, pelo menos. Então, tem diversos... Olha esse aqui também, que legal. Eles enrolaram várias sacolinhas, ó. Cortaram rolinhos e decoraram ali o abajur. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Não? Me enganei? Então, essas são ideias de artesanato, né? Para o reaproveitamento aí das sacolas plásticas. Eu achei bem interessante. Eu nem imaginava que era possível fazer isso. Mas é uma forma, então, de reutilizar tanto como saco de lixo, como para artesanato, né? Vamos lá para a página 210. Temos ali a tirinha do Mutum, né? Que o amiguinho está ali reclamando da poluição. E ele fala que ele teve uma ótima ideia. Que ele sugeriu ao prefeito que fosse feita uma carreata em protesto à poluição. Sim, vai ser seguida, tá? As aulas. E aí o menino Mutum. Isso só podia ser ideia sua. Então, contra a poluição, juntou-se ali um monte de carros, liberando poluentes também dos escapamentos dos carros no ar. Qual é o assunto abordado na tirinha? Pronto, você está na 210? Isso. Ah, poluição do ar atmosférico. Pronto, o mais engraçado aqui é que eles escreveram até nas janelas dos carros. Colocaram em caminhão, sol contra poluição. E aí vai soltando a fumaça, fazendo uma nuvem e parece que eles nem percebem. Verdade, né? Então, o assunto é poluição do ar atmosférico, né? E de acordo com essa tirinha do Mutum aqui, deixa eu só ver se está aqui a página do livro, a ideia do Mutum foi adequada, será? Não. O que você colocou, Juí? Por que não foi adequada? Não, porque juntou mais carros e piorou a situação, pois todos estavam soltando fumaça. E poluindo também. Continuaram poluindo ainda mais o ar, né? Na verdade. Vou compartilhar com vocês aqui. Só um momentinho. Pronto, a resposta da poluição do ar atmosférico? Exatamente, isso mesmo. Opa, passei. Então, foi bem isso que a Gi falou mesmo. Que ela não foi adequada, porque uma carreata vai gerar mais poluentes no ar atmosférico, né? Vai ter ali a queima dos combustíveis e vai gerar, então, mais poluentes no ar. Então, não está ajudando em nada, né? Em relação à poluição do ar atmosférico. Muito pelo contrário, está poluindo. Piorou, né? Piorou a situação, exatamente. E aí, uma das formas da gente utilizar, uma das formas da gente diminuir, causar menos danos ao meio ambiente, é a utilização de biocombustível. No Brasil, nós temos... Não, né? Oi? É o etanol? Exatamente. Então, desembaralhando essas letras, a gente vê que o biocombustível é o etanol. O etanol, então, é o biocombustível, é o exemplo de biocombustível, né? Qual que é a vantagem desse biocombustível em relação aos combustíveis fósseis? Que, por exemplo, a gasolina, né? O gás natural. É que eles são produzidos a partir de recursos renováveis, né? Como plantas, e aí também emitem menos gases poluentes. Teve um ano que eu fiz uma experiência com a turma, e nós, lógico, com todas as medidas de segurança, eu coloquei para fazer a queima, né? Acendemos um recipiente com etanol e um recipiente com gasolina. Gente, vocês não têm noção da diferença da poluição, do tanto de fumaça... Acho que você contou no terceiro ano. Então, do tanto de fumaça preta que a queima da gasolina faz. E quando você faz, acende ali o fogo, a queima do etanol, ele faz quase nada. Você só consegue ver, assim... Sabe quando está muito calor, que fica o solo... A gente acaba vendo, acho que é a evaporação, que fica meio embaçado, assim, subindo? Você vê que está subindo alguma coisa no ar, mas você não consegue visualizar. Agora, a fumaça da gasolina, ela é pretinha. Lógico que eu não coloquei a mão. Mas se colocar a mão ali, sua mão fica pretinha. Então, vamos lá. Finalizamos aqui. Vamos, então, para a nossa brincadeira. Deixa eu só colocar na página certa aqui. Então, eu tenho aqui... Um jogo... Um jogo roda-roda-jequiti. Brincadeira. Mas é parecido com o roda-roda-jequiti. Você tem que falar uma letra. O nosso é um jogo de revisão dos recursos naturais. Então, nas aulas de ciência, nós aprendemos sobre esses recursos naturais. E aí, para poder revisar, relembrar alguns conceitos e conteúdos que estão na atividade avaliativa, eu montei, então, esse jogo. Passei à madrugada fazendo isso, porque ia ser diferente minha aula, ia ser slide, mas eu vou começar a usar esses joguinhos aqui. O Zona me deu umas ideias de como fazer. Vou começar com vocês e depois eu vou mandar o link, ok? Então, eu tenho aqui, vai chegar para vocês o link, vocês vão clicar, vão digitar o nome de vocês, tá? E aí, vai aparecer ali, começar. Elementos retirados da natureza para suprir a necessidade dos seres vivos. Que letra que eu coloco? Recursos naturais. Vamos ver se é recursos naturais? Vamos pôr o R aqui. Tem, três R. Fizemos três pontos. Letra E. Letra C. Letra U. Letra S. Letra O. Recursos. Letra N. A. T. E. Recursos naturais. Perfeito. Não perdemos nenhuma vida. E aí, o próprio jogo já vai pular para a próxima pista, né? Da palavra. E aí, pessoal, vocês têm que só se atentar. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, uma palavra que ela tem acento, vai aparecer. Qual é um recurso natural indispensável à vida? Quem lembra? Água. Água. Ó. Se eu colocar água, o A, o primeiro A, ele é acentuado. Então, eu preciso colocar com o acento. É bom que até o português vai ser testado aqui. Á-gua. Vou mandar agora para vocês o link, ok? Quando eu erro, vocês têm que ter seis chances de erro. Então, quando eu erro, por exemplo, exemplos de recursos naturais. Tem um monte de exemplos aqui. Vou testar aqui. Tem H? Pé. Ó. Perde um coraçãozinho. Tem Q? Pé. Perde um coraçãozinho. Tem A? E aí, uma dica que eu dou é colocar, quando tem muitas palavras, colocar primeiro as vogais. Porque se você colocar as vogais, fica mais fácil de você identificar, talvez, as outras palavras. As letras R, I, S, M também aparecem em várias palavras. Então, são dicas que a gente utiliza para poder... É como se fosse um jogo da forca, um jogo do... Um jogo do... Do Roda-Roda Jiquiti. Não parece Roda-Roda Jiquiti? Ai, ai. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou mandar o link para vocês. Tá? Deixa eu só colocar aqui no chat. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar lá. Quando você mandar, já pode entrar? Já vou mandar no chat agora. Não se esqueçam de colocar o nome, tá? Digitem o nome de vocês. Vai ter uma tabelinha só com o nome de vocês. Eu vou mandar no grupo depois. Espera aí. Estou enviando aqui. Mandei no chat. É só clicar e vai abrir aí no computador ou no celular de vocês. Aí, coloquem... Para ampliar a tela, tá? Naquela... Deixa eu só fechar aqui para mostrar para vocês. Todo mundo recebeu? Está no bate-papo. Então, aqui, ó. Nesse espacinho. Nessas setinhas aqui. Você clicando. Ó. Vou desligar a minha câmera. Vai clicar. Que daí eu vou... Vão fazendo. Vão respondendo aí. Coloquem os nomes. Vão respondendo. Que eu vou ficar só de olho. Deixa essas câmeras ligadas. Jéssica? Tá fazendo, Jéssica? Mas como eu vou clicar e vou pegar o celular, eu vou ver. Esse joguinho vai demorar um pouquinho mais, tá? Eu, sabendo já todas as respostas, demorei quase 10 minutos para fazer. Está sendo uma média de 11 minutos os que fizeram. Então, provavelmente a gente tem 6 minutos. Vocês não vão conseguir. Vai acabar a aula. Continuem jogando. E aí eu vou dar 10 minutos a mais para vocês. Deixa eu ver que horas são agora. 33. Vai acabar aqui 14h40. 10h para as 3h eu mando o próximo link, tá? Ou vocês querem que manda 3 horas logo? Estão nem me escutando. Professora? Oi? Eu não consigo apertar na letra. Não consegue o quê? Apertar na letra. Por quê? Não sei. Tá muito pequenininha? Não, a gente vai apertar e não vai. Deve ser travado, então. Todos os outros estão conseguindo clicar? Sim? Tenta fechar e começar de novo, Jéssica. Tá bom. Cadê o Emanuel dessa aula, hein? Prô, esse joga bem... Posso ali beber uma água? Ninguém nem me escuta mais. Ninguém. Tenta fechar o meio. Tenta fechar... Obrigado. Acho que alguém está acertando bastante ali, está comemorando bem. Na terceira fase eu estou com uma vida só. Ai, Jesus. Não tem problema, pode continuar ou começar de novo, tá? Pessoal, eu vou fazer assim, vou deixar vocês jogando aqui. Vou ali que eu estou morrendo de sede, vou beber uma água. Vai acabar o tempo. 12h45 eu mando o próximo link, tá? Quem terminou, se perdeu, pode começar de novo para renovar ou continuar. Eu não sei se agora, não lembro se o jogo para e você perde ou se ele continua. E aí, 14h45 eu mando o próximo link e a gente já vai ver a tabela de classificação. Quantos pontos vocês fizeram, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, ok? Continua jogando aí, não sai não. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.